Na manhã dessa terça-feira, dia 20 de abril, estamos aqui na Câmara de Vereadores de Palmas com o vereador Eudes Assis. Vereador, o senhor pode falar pra gente sobre os requerimentos que o senhor está apresentando hoje aqui na sessão e também dos projetos de lei que o senhor vai apresentar? Hoje estou apresentando dois projetos de lei, um para se tornar como essencial as academias e o outro que instale academia nas escolas municipais de Palmas. Porque hoje a questão do exercício físico da academia é uma questão de saúde pública e nós vamos ter muitas crianças que vão estar voltando às aulas, que vai ter essa necessidade, acompanhada pelo educador físico e as academias também. Eu mesmo tive Covid, tive que fazer oito dias de exercício, acompanhamento para poder voltar a respirar, porque eu fiquei com alguma deficiência no pulmão e foi necessário fazer. Então a academia hoje é essencial nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia de saúde para poder melhorar a imunidade. Estamos também apresentando hoje 18 requerimentos, entre eles estamos apresentando a melhoria das estradas da região do Taquaruçu Grande, da região de Taquaruçu, do Vale do Vai Quem Quer, da região da Cachoeira do Evilso. Estamos também apresentando o requerimento para a reforma do posto de saúde da região do Taquaruçu Grande. E vários outros requerimentos buscando troca de lâmpada, limpeza na nossa capital, na zona urbana da nossa cidade e tampa buraco, recapiamentos, muitos outros requerimentos que tragam benefícios para toda a sociedade de Palmas. Estamos atentos às demandas e nessas demandas estamos contribuindo com a nossa gestão, com a gestão da prefeita Cintia, que tem se preocupado muito em fazer o melhor por Palmas. E nós hoje, como fiscal e como representante do povo, nós temos que buscar a necessidade da nossa sociedade para poder dar a melhoria de vida ao nosso povo. E quando se trata de limpeza, quando se trata de tantas outras coisas, nós estamos preocupados com a saúde, com o bem-estar da nossa população. Falamos com o vereador Eudes Assis, aqui na Câmara de Vereadores, a qual está aí já nesses 100 dias de gestão no Legislativo, trabalhando em prol da população palmeça. Pedidora Eudes Assis Pedidora Eudes Assis Pedidora Eudes Assis Obrigado.